No fim de ano da Record TV Tyrese Gibson Sai desse carro! Abate seu filho! Sai dos carros! Teve seu filho sequestrado E quer vingança Ruas Sangrentas, o acerto final Neste sábado 11 da noite Pra onde levaram aquele carro? O meu filho tá nele Não sei! Na tela máxima